Na internet, o pessoal vai poder entender como que Google, Facebook, Yahoo, Netflix fazem hoje para distribuir seus conteúdos, para fazer o conteúdo chegar mais perto dos usuários. Hoje não é uma tarefa fácil com vídeos na internet, com a quantidade de conteúdo cada vez aumentando mais. Para quem ficar aqui até o final, a gente tem umas 10 ou 15 camisetas iguais a essa que eu estou usando para sortear no final. Não tem todos os tamanhos, mas tem diversos aqui. Quem vai ser o responsável pela palestra é o Flávio Amaral. O Flávio Amaral é um especialista em internet que já trabalhou em diversas empresas de conteúdo. Ele não está aqui representando nenhuma delas hoje, ele está aqui falando como especialista, então não vou citar as empresas em que ele trabalhou e a empresa na qual ele trabalha atualmente, mas ele sempre esteve envolvido com empresas de conteúdo na internet, tem bastante experiência e bastante propriedade para falar sobre o assunto. E ele é diretor também da Internet Society, atualmente, do chapter brasileiro, do escritório brasileiro da Internet Society. Então passo a palavra agora para o Flávio que vai fazer a apresentação. Obrigado. Boa noite a todos. A apresentação vai mostrar o que os portais fazem e também dar ideia a vocês, o que vocês podem também criar para melhorar a velocidade na internet. A agenda tem dois tópicos, a gente vai falar dos desafios, quais os desafios todo o portal tem de tentar entregar o conteúdo rápido e falar um pouco do futuro, o que a gente espera em desenvolver essa tecnologia para manter a internet rápida ou então deixá-la menos lenta. Bom, eu comecei a usar a internet em 95, mais ou menos, em casa, em comercial. E a percepção que eu tinha usando um modem 2.4 kbps era que a internet era lenta. Quando a internet banda larga ficou massivamente aplicada aqui no Brasil, a gente notou que a velocidade aumentou. Mas bastou você ter um celular, que a percepção da internet lenta voltou também. Então, não importa se você, em que situação você se encontra. Às vezes você vai achá-la rápida, às vezes você vai achá-la lenta. Então, é difícil você dizer que a internet é rápida. Se você, saindo da sua casa, indo para algum lugar ou viajando, você vai notá-la lenta. Então, o desafio é como manter essa velocidade rápida, não importa onde você esteja, não importa o que você está usando. Bom, ficou um pouco, a imagem ficou um pouco, não muito nítida. Mas, para você ter uma ideia da qualidade da banda larga no Brasil, o site do NIC tem um programa que mede. Então, visualizando a imagem, os grandes centros, você tem a internet mais rápida. Mas, à medida que a imagem fica mais escura, a qualidade da internet decai. Então, como eu falei, a internet é lenta. Hoje, ela está rápida aqui, mas se você viajar pelo Brasil, você vai notar grandes dificuldades em acesso. Uma boa notícia é que a Anatel vai obrigar os provedores, com mais de 50 mil assinantes, a entregar mais qualidade, mais velocidade na banda. Aí, vem novamente. A gente vai ver, durante a palestra, que o desafio é medir essa qualidade. Então, existem N coisas nas quais vocês podem fazer também, para desenvolver uma ideia ou um produto, para tentar oferir essa qualidade e mostrar se vocês estão abaixo ou acima dessa velocidade permitida. A internet sempre teve um desafio, latência. O conteúdo, ele não está próximo a você, ele sempre vai estar a uma distância. E essa distância pode ser na mesma cidade, alguns centenas de metros, pode ser em outras cidades, centenas de quilômetros, outro país, milhares de quilômetros. E as redes, elas podem estar congestionadas, entre sua residência, entre seu computador e a origem do conteúdo. Então, a latência, ela sempre vai fazer parte da internet, porque o conteúdo vai ficar longe de você. E esse é um dos desafios, a tecnologia que a gente vai apresentar aqui, é como eles conseguiram tentar minimizar essa latência ao mínimo possível. Diminuir latência fez com que várias pessoas pensassem em ideias criativas. E algumas viraram produtos e viraram empresas que hoje valem bilhões de dólares. Então, como a gente vai ver aqui, existe muita coisa a fazer. E a inovação cria oportunidades. Resolva um problema. Você vai ver que essa palestra toda vai ser só falando de problema e técnicas que as empresas usaram para resolver. Quem quer criar alguma... Quem tem ideia e quer ser inovador, empreendedor, e criar algum produto para oferir qualidade, recomendo ler esse livro, que ele diz uma frase interessante. Resolva um problema e você tem um produto. Bom, agora vamos de volta ao tema. Todo usuário, quando acessa a internet, ele quer o conteúdo instantaneamente, aonde ele quiser, e usando o dispositivo que ele quiser. Ele não... Hoje, você não está preso só ao computador. Você tem um tablet, você tem um celular. Em breve, você vai ver carros conectados. Já existe relógio que avisa quando tem e-mail para você. Então, hoje em dia, o número de dispositivos conectados é muito grande. E o usuário, ele não quer mais esperar. A ideia de que a internet é lenta e que você demora a ver a imagem passou. Era da década de 90. Estamos agora numa informação instantânea, onde ninguém tem mais paciência para esperar minutos para ver uma página. Latência demora em se ver uma página. Ela gera prejuízo para, principalmente, sites de e-commerce. Então, se vocês lerem esse artigo que tem como referência, você vai ver que um tempo... É muito comum o usuário, ou seja, 40% dos usuários que estão em site de e-commerce, eles abandonam o site depois de 3 segundos de espera. Se a página não entra em 3 segundos, ele sai fora. Então, o site deixou de vender. Esse artigo também cita que, por exemplo, uma hora que um site de e-commerce, isso nos Estados Unidos, não aqui, fica fora, corresponde a um prejuízo de 2,8 milhões de dólares. Qual é o futuro do conteúdo? Hoje, já tem muita coisa pronta, mas ainda falta muito a desenvolver. Então, uma das coisas que já existe, mas vai ficar mais... Vocês vão observar mais a propaganda personalizada. Não vai haver uma propaganda voltada para todo mundo. Então, muita gente aqui, muitos de vocês, por exemplo, estilo de carro. Alguns gostam de carro mais esportivo, outros gostam de carro mais confortável, ser de estilo sedã. Outros gostam de carros mais velozes. Então, a internet vai ser... Os sistemas vão ser inteligentes e eficientes para entregar a você a propaganda que você tem mais interesse. A TV por assinatura, hoje, você tem um dispositivo na sua casa, uma caixinha. Isso vai sumir. Isso vai virar uma aplicação, assim como você tem no smartphone, do seu TV conectado. Então, esqueça a caixa que você tem. Ela vai ser uma app. Então, se você for o assinante da TVA ou da NetVirtua, você não vai precisar mais de uma caixa. Você vai baixar um aplicativo e vai instalar na sua TV e você vai virar assinante dessa TV a cabo. O vídeo em 3D em casa, já é a realidade, mas não falo DVD, mas o vídeo vindo pela internet. Uma tecnologia que vai... Não está ainda em voga, mas nos próximos anos vocês vão ver, vai ser a holografia e a realidade virtual. Mais dispositivos, como eu falei, a gente... Recentemente, alguns carros estão já conectando com o sistema Android do Google. Se eu não me engano, foi a Honda, já fez uma parceria com a Apple para colocar o Apple Siri, que é o aplicativo de voz que você conversa com o celular e ele interage e executa comandos com o que você falou. Vai precisar de mais banda, entendeu? Hoje em dia, 10 MB, se você tem uma casa cheia de dispositivos, já não é suficiente se cada um estiver vendo um filme diferente ou jogando online. E mais produtos. Como eu falei, até relógio, com acesso à internet, via e-mail, e Twitter, e Facebook, vocês vão ver em breve. No futuro, não muito distante, uma casa vai ser mais ou menos assim. Você vai ter um desktop, que vai ser o computador onde as pessoas vão fazer trabalho. Alguns laptops para levar, para sair e viajar. Um tablet para cada pessoa, membro da família. Uma TV conectada, onde você vai acessar a internet e assistir vídeo on demand. Um receiver. Isso não é muito, talvez não muito utilizado aqui, mas nos Estados Unidos, quando você compra um receiver, ele já vem com Wi-Fi, ou cabo de rede, para você escutar, por exemplo, a Pandora ou outras rádios online. Então, você já, você sintoniza a rádio pela internet a partir do seu receiver. Um videogame conectado, um smartphone para o membro da família e um dispositivo over the top, que pode ser o Apple TV, o Google TV, o Google Boxbox, que você permite acessar sites de vídeo, como Netflix e outros video on demand e também fazer buscas. Como eu falei, a internet comercial, ela começa, tem mais ou menos início aqui no Brasil, em 95, e a média de velocidade é 2.4 kbps. Então, era muito lento acessar nessa época. Esses gráficos mostram, aqui, no lado esquerdo, que, quanto de volume a internet gera, por exemplo, no ponto de troca de tráfego de Londres, onde algumas operadoras da Europa se encontram. Ele já passa, ele já está quase em 2 terabits por segundo. E aqui, no Brasil, do PTT-BR, já está perto de, já passou de 150 gigabits. Então, você vê que, de 2010 para 2012, tanto no Brasil como na Europa, houve uma cresce muito grande de banda. Muito porque, o vídeo ficou mais popular, muita gente tem smartphone, e, antes, enquanto você precisava estar em casa para acessar a internet, agora você pode acessá-la em qualquer lugar. Então, o volume de dados está crescendo muito. E esse é o desafio que a gente vai ver, como as empresas trabalham para entregar esses dados e conviver com esse volume de dados. Antigamente, você acessava, quando você queria acessar um conteúdo, você acessava do seu computador e ele ia conectar o servidor e ele devolvia. Só que, um servidor só, era problema de, se ele quebrasse, o site ficava fora e também ele se sobrecarregava. Então, o que aconteceu? Eles colocaram mais servidores. Com muitos, se o site fica popular, o que acontece? Mesmo com muitos servidores, ele fica lento. Então, eles aumentam o link, que é essa barra amarela. Isso é um modelo que não funciona mais, porque quanto mais usuários você tem acessando, esse link, você não controla ele desde o servidor até a casa do usuário. Por exemplo, nenhum portal da internet consegue controlar a banda larga que você tem na sua casa. Ele não consegue garantir que vai chegar rápido. Então, eles viram que isso não funciona. Outra coisa que contribuiu para que a quantidade de dados aumentasse é que o tamanho de uma página web, ele saiu de mais ou menos 20, 30K em 95 e o tamanho e o número de objetos que eram 3 ou 4 saiu para mais ou menos 100 objetos por página e hoje uma página média da internet é mais ou menos 1.2 mega de dados. Então, a quantidade de dados aumentou bastante. Esse site, ele mostra histórico tanto do tamanho da página como o número de objetos. Próximo slide, vocês vão ver como a internet mudou de 96 até 2013. Isso aqui é a página do UOL em 96 e aqui é a página do UOL agora, hoje de manhã. Essa página em 96 ela tinha mais ou menos 100kbytes. Essa aqui tem 1.2 mega. Essa ferramenta que vocês estão vendo com o gráfico aqui é o chamado iSlow. É uma ferramenta que você coloca como plugin do Firefox e ele mostra quantos objetos uma página tem, quanto tempo demora para carregar a página inteira e se ele vir que pode alguma coisa ser otimizada, ele vai sugerir a você o que você tem que fazer para deixar a sua página mais rápida. Vídeo O vídeo na internet agora como serviços como Netflix a Amazon Video On Demand e o Hulu e outros serviços que servem vídeo não importa a hora ou lugar que você esteja estão ficando cada vez mais popular. Então uma empresa que trabalha com Video On Demand ela tem que encodar o mesmo filme em vários formatos às vezes em dezenas de formatos para que sejam vistos perfeitamente no iPad, no iPhone no Android no tablet então o número de formatos é grande resoluções também na Smart TV e a velocidade de transmissão de conteúdo de Video HD ela requer do usuário mais ou menos 5 megabits Super HD 1080p 7 megabits 3D 6 megabits e Super HD com 3D 12 megabits então essa é a velocidade que você tem que ter para ter qualidade assistindo o vídeo o que as empresas os portais observaram é que eles não podem ficar longe do usuário então eles viram que a única forma de você garantir como eu falei 12 megabits 7 megabits para o usuário é você estando o mais próximo possível dele ou seja quase dentro do provedor não na sua casa mas do provedor que você acessa ou próximo da saída de internet desse provedor esses portais foram forçados a fazer isso porque o ideal era que cada empresa ficasse na sua sede e não precisasse se expandir fora da sede dela porque isso requer dinheiro investimento e requer contratar mais gente e requer você conhecer outros países outras culturas e lidar com outras dificuldades mas não houve alternativa então desde o dial-up esses portais de conteúdos tiveram que criar tecnologias e outras empresas também vieram para criar tecnologias para poder vencer todos esses desafios que a internet de baixa velocidade oferecia então sempre o usuário teve a percepção que a velocidade que ele tem é mais lento do que o conteúdo que a velocidade que o conteúdo deveria chegar na casa dele por sua vez os provedores o seu provedor de acesso ele quer economizar a conta de banda que ele tem todo mês com o provedor dele porque seu provedor ele compra a banda de outro provedor maior e quanto menos ele gastar mais ele vai economizar então ele quer economizar e trazer esse conteúdo mais próximo dele ou então deixar dentro para evitar que ele vá até a internet e baixar o provedor de conteúdo quer entregar isso para você de forma mais rápida ele quer melhorar o tempo quer minimizar e lhe dar uma experiência rica e tudo isso levou a criação de uma tecnologia chamada de CDN Content Distribution Networks ou Rede de Distribuição de Conteúdo que é o que a gente vai ver como funciona uma palavra que se usa muito na internet no ramo de CDN é a palavra cache cache em francês quer dizer esconder é uma tecnologia que para o usuário ele não precisa saber que existe o usuário só quer acessar o conteúdo e ponto e as empresas de conteúdo elas querem esconder isso do usuário para evitar que eles precisem fazer configuração na máquina deles então quanto menos o usuário intervir melhor o primeiro cache que surgiu foi porque as próprias empresas que faziam navegadores como a Netscape na época e o Internet Explorer eles viram que a internet era muito lenta mesmo e eles decidiram criar os caches dos navegadores ou seja eles armazenavam as imagens que você acessava no seu próprio disco rígido fazendo com que quando você fosse desse fosse no site novamente no mesmo dia ou no dia que a imagem no outro dia que a imagem não variasse muito a imagem estivesse já no seu computador e fosse minimizado então isso já aumentou a percepção de velocidade as imagens por sua vez começaram a criar você colocar cabeçalhos quando você baixava dizendo quanto tempo essa imagem era válida então o conteúdo como imagem javascript ele vem com uma tag no protocolo HTTP dizendo até quando até que dia ele é válido para evitar que o navegador baixe conteúdo antigo ou então sirva conteúdo antigo a partir do seu disco sabendo que isso não era suficiente decidiu-se criar um cache mesmo que é um servidor com um programa dedicado para fazer armazenar o conteúdo num servidor e não no mais na máquina do usuário então criou-se um web cache como por exemplo o Squid que era conhecido como forward proxy o usuário tinha que configurar no navegador abria lá aquela conexão de rede tinha forward proxy e você digitava o IP do cache web e esses caches eles tinham também capacidade finita eles não conseguiam armazenar toda a internet no disco rígido dele então eles desenvolveram algoritmos como por exemplo o último o objeto usado menos recentemente então esse objeto usado menos recentemente uma imagem ela seria removida do disco para caber mais objetos no disco dessa máquina ou o primeiro objeto que foi armazenado se não houvesse mais espaço em disco ele saia fora ou o menos usado menos frequentes o próximo a expirar ou seja com o cabeçalho que diz que ele não vai ser válido mais então ele sai ou o arquivo o maior arquivo primeiro então se tem um arquivo muito grande e não tem mais espaço em disco ou em memória e o cache precisa ser alimentado ele vai usar uma dessas técnicas para poder liberar espaço e armazenar mais objetos como é que funciona um cache isso vale tanto para uma rede de cdn complexa como vale também para um cache como o squid que é um cache antigo ou até o cache do navegador você vai fazer o cliente é usuário ele vai fazer um get http e vai no cache o cache ele vai ver que tipo de objeto você está pegando pela url e vai saber se está no cache se estiver no cache ele responde se não tem no cache ele vai lá no servidor de origem obtém guarda uma cópia no cache também existe diretiva do http dizendo se pode guardar ou não então se o servidor não quer que guarde uma cópia ele não armazena se puder guardar ele guarda no disco e serve para o usuário então isso é um algoritmo simples mas que funciona desde um cache do seu navegador a um cache web que fica no seu provedor a uma rede de cdn esse slide é o como funciona mesmo a rede complexa de cdn então é onde a gente vai demorar mais tempo explicando mas é ele traduz como essas redes elas tentam servir o conteúdo mais próximo possível do usuário então como a gente falou o cdn é uma rede de distribuição de conteúdo a primeira uma das primeiras empresas de cdn antes de voltar a explicar explicar como ela funciona foi a Akamai a Akamai ela surgiu no MIT nos Estados Unidos e ela surgiu porque o criador da web Tim Berners-Lee em uma palestra no MIT em 1995 disse que a internet era muito lenta e fez um desafio para a plateia diz assim vocês que estão no MIT em uma das melhores universidades do mundo eu desafio vocês a criarem um mecanismo que melhore a percepção da web melhore a velocidade da web então algumas pessoas ficaram é é ficaram animadas com esse desafio e aí decidiram criar uma empresa e essa empresa é uma das maiores do mundo que serve o conteúdo então como é que funciona uma rede de distribuição de conteúdo primeiro ela distribui servidores na maior quantidade possível de provedores então possivelmente no seu provedor de acesso em casa pode haver um servidor do Akamai então se você usa o Speed a Oi a Net Virtua a TVA ou qualquer outro provedor grande ou médio possivelmente Akamai colocou um servidor lá dentro e esse servidor como a gente viu ele serve nada mais nada menos para armazenar cache de conteúdo ou seja páginas web imagens javascript filmes etc então uma vez que você distribua esses servidores pelo mundo você vai configurá-los para atender se vir conteúdo então um cliente em casa na casa dele ele vai querer ver uma página então ele vai querer por exemplo ver a página do Facebook aí ele pergunta quem faz uma pergunta eu preciso resolver uma requisição DNS para a imagem do Facebook então ele manda um DNS para saber quem é o servidor responsável pela imagem o servidor DNS do domínio possivelmente é o servidor de uma rede de distribuição de conteúdo e não do próprio Facebook por exemplo e ele vai retornar quando o servidor DNS do seu provedor voltando um pouco o cliente quando quer fazer uma consulta DNS ele usa o servidor do DNS do seu próprio provedor por sua vez o servidor DNS se não tiver o número IP do nome que o cliente quer acessar ele vai perguntar o servidor autoritativo do domínio então ele vai fazer uma pergunta DNS para saber qual o número do IP daquele nome quando o servidor DNS recebe essa consulta ele pega o IP do servidor do provedor e por esse IP ele vai pegar e consultar qual é o servidor mais próximo do usuário com base no IP do DNS do provedor do usuário e aí ele vai dizer o IP do nome que você quer traduzir se você tiver no Brasil é um servidor que está no Brasil aí ele retorna o número IP e se o usuário o servidor DNS do provedor armazena isso no seu cache retorna para o cliente o número IP e o cliente abre a conexão com o provedor com o servidor da rede de conteúdo e baixa então tudo toda essa tecnologia funciona na base do DNS então essas redes de distribuição de conteúdo elas pegam o IP do DNS do usuário do provedor do usuário e tenta achar o país ou a cidade onde esse servidor está conectado como a gente vai ver depois eles medem também se esses servidores por exemplo no Brasil se for um brasileiro fazendo uma consulta eles estão sobrecarregados ou não porque se estiver essa rede ela funciona também a prova de falhas em teoria porque se um conjunto de servidores não puder servir outros poderão servir no lugar dele então se um servidor no Brasil não puder servir joga para um servidor nos Estados Unidos então a ideia é que essa rede de distribuição de conteúdo global ela seja tolerante a falha e consiga entregar esse conteúdo mais rápido para o usuário então se vocês tiverem dúvida a gente vai abrir um espaço para a pergunta e a gente pode voltar a explicar novamente como essa tecnologia funciona mas basicamente é pelo IP do DNS do provedor do usuário esse algoritmo aqui de escolher o melhor servidor esse servidor DNS que é a inteligência da rede de conteúdo ele faz três tipos de provas a primeira é a prova reativa ou seja quando um cliente fizer uma consulta DNS ele vai pegar e medir o tempo vai medir o tempo dele para isso para o servidor de DNS do cliente e vai calcular esse tempo e vai ver qual o servidor que no catálogo dele fica mais próximo desse tempo que ele calculou então com isso ele vai escolher essa medida as provas proativas ele mantém esse conjunto de servidores fazendo provas para os servidores DNS dos provedores do usuário mantém isso em cache então por exemplo você vai ver que os servidores da África da América do Sul e da Europa vão fazer consultas de ping vão tentar acessar esse servidor DNS do provedor brasileiro e vai mandar o resultado para esse servidor de DNS do domínio então ele vai ter um relatório de quanto tempo cada nó de cada conjunto de servidores consegue acessar o Brasil então quando o usuário brasileiro tentar acessar essa rede ele vai escolher o que tem o número já cadastrado então essas provas proativas eles são feitas constantemente e mantido no banco de dados para ele escolher o melhor servidor e a monitoração de conexões ele começa à medida que essas conexões são feitas ele monitora o tempo de que cada ele pode por exemplo se um servidor brasileiro um cliente brasileiro quiser acessar um conteúdo ele pode por exemplo dar randomicamente um servidor nos Estados Unidos e depois ele verificar que um outro cliente brasileiro que randomicamente acessou um servidor no Brasil tem um tempo melhor então ele sai monitorando essas conexões entre os servidores de conteúdo e o servidor DNS para saber pela monitoração escolher o melhor então são basicamente três algoritmos que eles usam para fazer cache de vídeo existem outras técnicas que eu acho que como a maioria de vocês já assistem vídeo pelo YouTube e outros servidores de vídeo vocês vão ver que existem algumas técnicas porque vídeo é um conteúdo mais pesado então se você assiste um vídeo em alta definição você vai ver que às vezes demora a se vir por que que demora ou às vezes por que que não demora então existem dois algoritmos para mostrar o primeiro algoritmo que ele chama de audio e video smoothing é um algoritmo que ele prefere que o cache por exemplo se você vai assistir um vídeo ele vai preferir que o cache encha o buffer dele se o vídeo não estiver aqui ele vai fazer com que o vídeo saia do servidor de origem vá para o cache encha o buffer e transmita para você e por sua vez você vai ter que encher seu buffer também então você vai esperar então quando você aperta um play no vídeo e ele demora possivelmente é porque o vídeo não está no cache no seu provedor esse cache pediu o vídeo ao servidor de origem ou então um cache em uma hierarquia maior esse vídeo está chegando ainda por isso que o vídeo não está sendo oferecido para você sabendo que alguns clientes não querem esperar por isso o que é que eles fizeram eles colocaram no cache que é esse aqui no meio 5 segundos do vídeo os primeiros 5 segundos ou os primeiros 10 segundos ou seja ele vai ocupar um pouco espaço de disco você vai ver que por exemplo eu marquei em cinza seria o espaço em disco e o vermelho seria a poção do vídeo em segundos então o cache ele vai ter 5 segundos do vídeo já armazenado então quando o cliente quiser assistir um vídeo ele vai fazer a conexão o servidor vai direcionar ele para o cache vai estar 5 segundos de vídeo lá ele já vai começar a assistir automaticamente então a sensação de buffer vai ser muito pequena bufferização enquanto isso o cache vai no servidor e diz assim me passa o resto do vídeo que esse aqui vai assistir todo então você vai ver que em alguns momentos que você está vendo o vídeo ele não demora é porque possivelmente já existe algum que a gente chama de fast prefix transfer já existe um pequeno um pequeno poção do 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 conteúdo já armazenado no cache isso não vai ocupar espaço em disco porque são 5 segundos apenas agora o seguinte existe se o usuário usa o DNS do provedor tudo bem as redes de conteúdo vão acertar 100% das vezes mas as vezes você quer usar um DNS que não está na rede do seu provedor como o OpenDNS ou o GoogleDNS que pode ser de servidores DNS no mundo em outros lugares do mundo então o Google a BitGravity CDNs Network DNS.com e Edgecast são empresas elas fizeram a ideia de você criar um alterar o DNS a consulta DNS e colocar o IP do cliente então se vocês forem nesse site chamado Fast Internet eles vão pegar o IP do cliente quando o cliente faz a consulta eles vão pegar o seu IP da sua máquina e passar junto da consulta DNS porque se você estiver usando um servidor DNS que não seja do seu provedor fique nos Estados Unidos a rede de CDN não vai direcionar você para um nó americano então essa nova alternativa a evolução da consulta DNS ela é encabeçada pelo Google para tentar minimizar os erros existe também uma técnica interessante que é HTML rewriting ou a reescrita de HTML então quando o cliente vai acessar uma página cheia de imagem ele primeiro pega o HTML para depois ir baixando as imagens ele se conecta no servidor web recebe o HTML o servidor web sabendo do IP dele ou sabendo do IP do DNS o que é que ele faz ele reescreve a página então o usuário na América quando ele pega uma página cheia de imagem de um servidor por exemplo na Europa ou nos Estados Unidos esse servidor pode saber o seguinte esse usuário está vindo da América do Sul então eu vou reescrever o HTML para as URLs que tem a imagem aparecer por exemplo o nome AM quer dizer América e a URL da imagem então quando o cliente for baixar essa imagem ele vai baixar de servidores na América o mesmo cliente fazendo isso da Ásia esse servidor pode pegar o IP dele e dizer assim esse cara está vindo da Ásia então o que eu vou fazer vou reescrever o HTML para ele pegar o conteúdo da Ásia e não da América com isso usuários do mundo todo eles vão tentar baixar o conteúdo de onde estiver mais próximo onde colocar um cache então uma empresa de rede de investição de conteúdo ela vai tentar decidir onde coloca um cache então ela vai escolher os melhores provedores os provedores que tem mais usuários ele tem que saber onde vem as conexões para saber onde os clientes estão acessando então por exemplo aqui no Brasil São Paulo é a cidade que concentra a maior quantidade de banda trocada mas possivelmente seu usuário pode não estar aqui você pode estar fazendo oferecendo um produto onde a maioria dos seus clientes não estejam só em São Paulo então se você quer contratar uma rede de conteúdo para distribuir isso para você você tem que orientá-lo dizer meus clientes vêm de regiões sul, sudeste ou norte e você precisa colocar servidor lá ele tem que acompanhar o crescimento da base do usuário então por exemplo quando a explosão de usuários de celulares de smartphones e modem de USB explodiu no Brasil de 2007 para cá muitas redes de distribuição de conteúdo que operam no Brasil elas foram pegas de surpresa porque elas não tinham capacidade suficiente para atender a redes mobile que é onde hoje você vê o maior gargalo de acesso então é importante que essas empresas elas tenham elas 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 observem o crescimento da base do usuário monitore os servidores porque numa topologia como essa essa rede funciona o seguinte se o servidor da América do Sul estiver sobrecarregado ele tem que direcionar isso para a América do Norte então se eles não monitorarem isso possivelmente por muitas horas muito tempo esses servidores vão ficar sobrecarregados o usuário vai experimentar latência e isso como a gente viu pode gerar prejuízo para sites de e-commerce e planejar capacidade ou seja planejar capacidade é você prever quando a sua atual estrutura ela vai se esgotar então isso envolve matemática quem estuda cálculo numérico método numérico sabe que existe aquele ajuste de curvas onde você tenta prever o futuro com os dados históricos isso funciona se você tem uma coisa constante mas pode na internet como as coisas são dinâmicas pode acontecer coisas que você não não consiga prever outro desafio grandes eventos como a copa e olimpíadas então eu coloquei a cabeçada do Zidane e essa é a copa de 2006 se acontecesse agora em 2014 um evento desse tipo qual seria o vídeo que seria mais comentado e mais assistido possivelmente esse entendeu então saber que vídeo e como armazená-lo e como distribuí-lo essa inteligência ainda não está 100% fechada nas redes de distribuição de conteúdo algumas empresas estão mais na frente que a outra é por isso que eu falei que aqui existe muito mais desafio do que solução então saber em grandes eventos que as pessoas vão vir cada vez mais com tablet smartphone câmera digital e vamos subir conteúdo elas vão subir vídeos populares vão querer compartilhar outro desafio de uma redistribuição de conteúdo por exemplo o Brasil ele tem um cenário típico que é alguns provedores não falam entre si aqui no Brasil então se você for um usuário de um provedor A e quiser falar com seu amigo mandar um arquivo do seu para um amigo seu no provedor B possivelmente você vai até Miami desce porque por alguns motivos que só eles sabem explicar eles preferem não se conectar no Brasil mas só em Miami então isso para uma redistribuição de conteúdo é muito ruim uma coisa interessante que me chamou atenção recentemente foi que o Twitter lançou um serviço de vídeo que permite você armazenar 6 segundos de vídeo no site o serviço se chama Vine então imagine o seguinte que isso vai servir para coisas desse tipo quando você tiver um evento quando tiver alguma coisa que você queira compartilhar esse vídeo esses 6 segundos vão ser muito bons por que? por que 6 segundos? é um arquivo pequeno que consegue ser distribuído facilmente em uma rede de distribuição de conteúdo agora saber isso se vai virar Trend Topic se isso vai ser acesso vai ser acessado milhões de vezes e aí também eles tem que melhorar fazer uma integração do Twitter com a rede de distribuição de conteúdo para saber se um vídeo que está sendo muito comentado ele tem que automaticamente ser distribuído pelo maior número possível de servidores fatores que afetam o desempenho de um cache o cache como a gente viu ele é um repositório de capacidade finita de disco e memória então vai algumas vezes ele vai acertar ele vai servir o conteúdo que você quer e outras vezes não então a taxa de erro é Miss e acerto é Hit então quando você coloca um cache na sua rede você tem que monitorar ele vai informar isso para você em relatório quantos objetos ele está se vindo dividido pelo número de conexões e aí você vai ter uma porcentagem o tamanho do cache quanto maior o disco mais memória mais conteúdo ele vai armazenar e mais taxa de acerto ele vai ter então se você for colocar um cache você tem que colocá-lo com essas capacidades maiores regras de armazenamento como a gente viu ele pode jogar fora o conteúdo mais velho o conteúdo que está mais próximo de expirar um arquivo maior então a regra de armazenamento também afeta o desempenho do cache a velocidade da conexão ele pode ser uma máquina com muita capacidade de disco e memória mas tem uma placa de rede que já está com 90% de utilização 85% então ele tem que ter uma capacidade de servir muito grande e CPU também quantas requisições por segundo ele consegue se vir e a localização se ele está muito próximo da fonte ou não como medir performance você pode medir o cache da relatório de requisições por segundo ou bits por segundo o tempo de resposta de um miss versus hits isso é importantíssimo porque indica que se ele tiver que baixar o conteúdo se ele não tiver o conteúdo armazenado ele tiver que procurar enquanto ele não procurar o usuário vai ficar esperando enquanto ele não encontrar então quanto mais próximo ele for buscar ele pode buscar do servidor de origem que aí não tem como você controlar ou de um cache maior numa hierarquia porque você pode por exemplo no Brasil uma empresa pode montar uma hierarquia de cache onde você coloca máquinas mais simples dentro dos provedores e máquinas mais parrudas em um data center um centro de dados onde se o objeto não tiver no cache dentro do provedor do usuário ele vai buscar num data center próximo então quanto mais próximo ele conseguir servir o conteúdo melhor e o que ele chama de hit ratio que é a taça de acerto de hits que é acerto pelo número de requisições que é em porcentagem bom existem uma vez que você monta essa distribuição de conteúdo aí entra aqui é uma sessão que entra na parte do software de medição é onde se vocês tiverem uma ideia de como monitorar sites é onde vocês podem entrar com investimento barato basta só ter um micro e uma ideia na cabeça e vocês podem criar um produto que vai ajudar a internet ficar mais rápida e se vocês criarem uma empresa pode valer muito dinheiro muitas empresas surgiram desse tipo de ideia então existem ferramentas por exemplo o iSlow que foi desenvolvido pelo Yahoo que quando você roda esse iSlow no site ele diz o que é que está errado e o que precisa melhorar e ele dá nota ao site então é interessante no próximo slide a gente vai rodar essa ferramenta eu rodei essa ferramenta no site ele vai dizer vai dar algumas dicas o Firebug que roda junto com o iSlow no Firefox e existem empresas que devido a esse desafio de apontar o que está errado e o que precisa ser melhorado foram criadas existe essa primeira que é gratuita é o WebPageTest existe a Keynotes a CompuAir que são empresas voltadas especificamente para medir performance de sites e saber onde as CDNs estão distribuídas e se elas estão ajudando ou não se alguém aqui trabalha com desenvolvimento de sites eu recomendo você dar uma olhada nessa URL aqui que ele dá dicas muito precisas de como você deixar o seu site com performance muito boa então o que é que eu fiz hoje de manhã eu peguei e fui no site da Americanas e rodei com o iSlow que está aqui no canto superior direito e com o WebPageTest então ele vai na página da na página que você selecionou no caso da Americanas ele vê o tempo que a página demorou para baixar todos os objetos cada tempo de cada objeto que ele diz ele monta um gráfico no final dizendo a porcentagem do objeto da página então por exemplo tem muita imagem essa parte roxa a imagem aí divide HTML JavaScript Flash etc e aqui o iSlow fala por exemplo ele deu uma nota se eu não me engano é C e num quesito ele deu nota F que é uma nota baixa dizendo que o site da Americanas tinha que fazer menos requisições HTTP ele podia juntar tudo e menos requisições então ele diz o que pode ser feito existe também uma evolução isso também é uma ideia que pode surgir que vocês possam ter podem fazer em casa não preciso de grandes investimentos mas só uma ideia que é serviço de conteúdo ou content service ou servidores de aplicação application server o que que acontece você tem de um lado o cliente com tablet com micro ou uma TV conectada você tem o cache então ele quer ver um vídeo ou quer baixar um arquivo então o cache ele não roda antivírus ele não tem algoritmo de compactação ou ele não não tem ele por exemplo não consegue mudar o conteúdo para colocar legenda etc o que é que eles fizeram uma evolução foi criar um protocolo onde o cache conversa com servidores de aplicativo para adaptar o conteúdo então você pode ter uma única versão no cache do conteúdo e dependendo da resolução você joga para um aplicativo ele modifica e devolve para o cache e o cache serve para a TV serve para o tablet ou serve para o micro ele pode fazer tradução de documentos pode rodar antivírus então os protocolos que foram criados para isso são iCAP ou OPS o iCAP ele é um consórcio de empresas enquanto OPS ele é um um working group do IETF então são quem tiver uma ideia de como tratar conteúdo que é isso aqui você pode fazer em casa e criar alguma coisa que realmente gere impacto então a internet como a gente viu ela é lenta e ela requer otimização e o conteúdo ele vai ter que ser adaptado aos principais dispositivos que você acessa futuro como a gente viu o conteúdo tem que ser adaptado você vai adaptar para os diferentes dispositivos você vai adaptar para se é um um micro conectado com a placa de gigabits você vai adaptar se é um celular conectado em 3G ou 4G tem a computação em nuvem não deu tempo para explorar muito isso mas a computação em nuvem funciona como a CDN também você tem vários computadores distribuídos pelo mundo se você coloca um arquivo seu num porta arquivo de alguma empresa e você viaja quando você acessar ele vai pegar o IP de onde você estiver e vai transferir o arquivo da nuvem para um servidor mais próximo de você para você baixar então a computação em nuvem depende muito de redistribuição de conteúdo a COP e a Olimpíada esse é um dos maiores desafios que tanto provedores de acesso provedores de rede de conteúdo possuem em que o volume de dados chega a terabits até mesmo em Londres onde eles se prepararam com 6 meses de antecedência houve dias que a rede ficou em colapso ficou parada e não afetou só quem estava no estádio subindo foto para o Facebook ou Twitter afetou também quem estava em empresa trabalhando que não conseguia fazer quase nada segundo o site da Sandvine que é uma empresa que tem cash também ela prevê que a Copa do Mundo em 2014 será o mais transmitido evento de internet no mundo então eles tem vários artigos interessantes sobre otimização então a previsão é que cada evento grande que acontece o volume de dados aumenta e o Brasil ele ainda não tem uma capacidade e uma infraestrutura de telecomunicações assim muito avançada como em alguns países da Europa e da América do Norte inteligência como você descobrir qual o conteúdo qual o vídeo que vai ficar mais popular então por exemplo possivelmente um trend topic do Twitter ou alguma coisa muito comentada no Facebook pode ser uma coisa que se você tiver um algoritmo que consiga avaliar o que todo mundo está comentando com mais frequência você consiga informar uma rede de conteúdo uma rede de distribuição de conteúdo para armazenar esse objeto mais próximo possível do usuário a geolocalização que é você se ver conteúdo de onde o cara a pessoa estiver então se a pessoa está no Brasil ela quer receber a página em Celsius em vez de Fahrenheit por exemplo processamento de voz então esse aqui tem um artigo justamente sobre o programa da Apple do Siri nos carros da Honda então você você vai quando está dirigindo em vez de você digitar um e-mail ou um SMS você simplesmente fala para o carro e diga assim manda um SMS para tal pessoa dizendo que eu vou me atrasar ou manda um e-mail dizendo que eu vou chegar mais tarde também existe também como futuro essas empresas de medição de performance como eu falei se você tiver alguma ideia de como medir a performance numa página de forma diferente do que existe hoje ou criar uma ideia nova o mundo está aí e cliente não vai faltar entendeu a gente quem trabalha com provimento de conteúdo que requer mais e mais ferramentas acuradas que consigam medir o desempenho de como o usuário está vendo algumas empresas que de medição de conteúdo elas criaram um programa que instala na máquina do usuário então alguns usuários que queiram utilizar não voluntários porque eles recebem por isso quem quiser receber dinheiro para poder testar a página vai em algumas empresas daí se cadastre eles instalam um software na sua máquina e esse software ele fica monitorando os sites web de clientes dessas empresas então por exemplo se um grande site de e-commerce quiser saber como os usuários de São Paulo de banda larga que moram nos jardins que tem conexão de 10 mega acessam a página dele ele tem como chegar para essa empresa e dizer assim eu quero que você faça um teste para esse tipo de usuário essa empresa tem isso porque é um produto que ela vende e ela consegue fazer esse teste através desse programa e o usuário que tem esse programa instalado recebe dinheiro para isso se você não quer criar um software mas você pode também se especializar em planejamento de capacidade então hoje em dia muitos portais requerem e necessitam e muitos provedores também de gente que tenha conhecimento para prever quando os recursos vão acabar seja o link que vai ficar entupido seja os servidores que não vão conseguir mais servir o conteúdo de forma rápida etc então esse profissional é muito valorizado porque é dele que vai depender o prejuízo ou lucro da empresa como vocês viram e sempre melhorar a velocidade na internet onde você esteja ou o que você está usando bom é isso e aqui vou deixar algumas alguns urls interessantes que vale a pena vocês lerem então quem quiser saber mais sobre cdn eu recomendo esses dois livros principalmente o de baixo esse esse de baixo ele é um dos livros mais completos de cdn que eu já li ele é muito bom ele vai em níveis muito detalhados de como essas redes funcionam então quem quiser entender melhor é isso essas são as empresas de cdn seria interessante vocês acessarem o site para vocês verem estatística a Akamai diz quantas requisições por minuto por segundo os servidores dele tem no mundo todo vocês podem comparar como a Europa a Ásia e a América do Sul estão se comparam em relação a número de conexões etc a Amazon ela tem serviços bem interessantes de computação em nuvem como o Elastic Load Balance e o EC2 então é interessante entender um pouco dessas tecnologias porque elas também usam muito de computação em nuvem distribuição de conteúdo e esses sites aí então assim tem muita coisa interessante tem artigos tem sites que fazem medição de performance que tem artigos de como você construir um site de forma mais rápida etc bom é isso e está aberto aí para perguntas quem levanta a mão quem tiver perguntas agora as primeiras vai ganhar a camiseta depois se sobrar a gente vê como sorteia boa noite você falou em relação ao cache né o em relação a vídeos de stream funciona também em relação aos vídeos de stream funciona também esse cache sim ele pode pegar por exemplo os 5 primeiros segundos de um filme ou os 10 primeiros segundos de acordo com o cache configurado e se vir isso enquanto ele vai no servidor de origem e pega mais o restante do vídeo então nunca então nunca um vídeo de streaming ele vai chegar vamos dizer a 10 segundos vai chegar a menos de 5 segundos na casa de um cliente ele vai receber sempre atrasado não depende assim ele tem tem várias técnicas eu citei duas uma o cache não tem nenhum nada dos vídeos ele vai conectar o servidor de origem vai baixar um buffer de 6 segundos pode ser 5 10 20 depois que ele encher esse buffer ele começa a servir você então possivelmente você vai esperar 10 segundos 15 segundos para poder ser servido técnica 1 técnica 2 ele já tem 15 segundos ou 5 ou 10 lá dentro você aperta play ele já joga para você então o tempo que você vai esperar o tempo que você se conecta nesse servidor de cache que se tiver dentro do seu provedor é mínimo então você apertou play o vídeo já vem chegando para você aí esse cache ele se conecta na origem para pegar o resto do vídeo então se a conexão desse cache com o servidor de origem for rápida você não vai sentir nada porque ele vai baixar o máximo possível e vai entregar para você possivelmente isso possivelmente se você tiver resolução baixa aí é melhor porque ele vai entregar mais lento para você e vai baixar mais rápido entendeu boa noite boa noite quase quase 40% da população mundial acessa a internet faltam 60% você acha que tem algum software ou algum planejamento que vai resolver quando 80% da população acessar a internet software eu não sei mas assim o grande o continente que todo mundo está olhando com olhos é a África porque a África ela não tem muita conexão e é onde falta muita gente ser servida e também o interior da China etc software para prever quando essas pessoas vão entrar não sei mas assim essas redes de distribuição de conteúdo elas vão ajudar muito para deixar o conteúdo mais próximo lá dentro e como a África ainda vai precisar ainda construir todo o backbone de fibra quanto mais os conteúdos ficar próximo deles mais rápido então assim na minha visão para que a internet tenha sucesso não só na África mas o Brasil também não é um país muito rico que também falta muita gente entrar isso então o que acontece o governo os governos eles tem que olhar a tecnologia como uma coisa vital e não cobrar muito imposto em cima de equipamento tecnológico porque isso atrasa o desenvolvimento se você quer fazer com que a tecnologia seja massivamente aceita e adaptada você tem que tirar imposto em equipamento eletrônico e imposto em banda não tem porque você pagar muito imposto em uma ligação do celular ou acessando dados é isso que atrasa a adoção de internet no mundo boa noite boa noite para um grupo para um grupo de usuários de finais normal como no condomínio existe uma estatística de quanto quanto por cento do conteúdo acessado da banda poderia ser resolvido com o cache é conteúdo repetido por exemplo quanto é youtube repetido uma relação entre quanto é acesso novo e quanto é acesso repetido que um cache naquele local na página do squid ele diz que 75% das requisições ele atende mas isso depende muito do perfil do seu condomínio então assim se você tem gente no seu condomínio por exemplo um pesquisador que vai muito em site de universidade você tem gente que vê o youtube mas você não vê os mesmos vídeos entendeu você tem gente que vê facebook mas tem gente que não vê twitter então depende muito do perfil então se você tiver pessoas homogêneas com mais homogeneidade você vai ter uma taxa de acerto maior mas se você tiver não como é não existe no livro nesse livro aqui de baixo ele tem uma fórmula se eu me lembro direito é assim a chance do cache ter um conteúdo é um dividido pela popularidade dele então se ele for um site muito popular se for o primeiro o site mais popular do mundo um dividido por um é um 100% de acerto se ele for o segundo ele tem 50% de chance de estar no cache 1 dividido por 2 0,5 então uma fórmula simples de você medir a probabilidade de você ter um conteúdo servido por um cache é um dividido pela popularidade dele um ranking da popularidade primeiro 100% segundo 50% e assim vai entendeu mas depende muito do perfil boa noite eu quero fazer duas perguntas a primeira é que eu uso Squid em algumas redes e a gente observa que nessas redes ele trabalha muito bem com conteúdo estático aí eu queria saber contigo se a falha que a gente está encontrando com conteúdo dinâmico vídeos áudio poderia ser alguma falha de configuração seria algum problema do Squid por não dar um suporte adequado e se teria alguma alguma alternativa ao Squid alguma alternativa open source para o Squid e se a outra pergunta seria se é possível eu comercializar os dados do cache que eu gero lá na minha rede bom vou começar pela segunda que é mais fácil você comercializar é assim para você comercializar dados de usuários você tem que proteger a anonimidade eles você não pode entregar aqui o usuário está fazendo o que privacidade e você tem que proteger a privacidade deles se você pode montar uma ideia se você proteger a privacidade deles você pode criar um produto que diz que seu cache serve mais imagem por exemplo de praia do que imagem de banda de música entendeu no meu caso a dúvida seria a questão de comercialização da estatística mesmo eu acho assim se você protege a privacidade do usuário fica mais fácil você fazer um produto comercial entendeu até porque muitos sites eles ganham dinheiro vendendo dados do usuário não se engane porque quando você se inscreve numa rede social numa rede qualquer rede social hoje ele está vendendo seus dados seu perfil ele não diz seu nome e seu endereço mas você diz homem mora em São Paulo e dá de tal que vê página disso então ele vende esse tipo de informação para a empresa então aqueles anúncios são com base nisso então possivelmente sim eu diria que possivelmente não diria 100% de certeza primeira pergunta para um conteúdo para o cache armazenar um conteúdo ele obedece regras regras do protocolo do cabeçalho HTTP dizendo se aquele conteúdo é cacheável se aquele conteúdo pode ser armazenado de disco etc e o Squid ele obedece muito esses padrões então se o conteúdo dinâmico for marcado como não cacheável e não armazenável possivelmente ele não vai atender isso aí e tem conteúdos tem sites que simplesmente fazem coisas para não armazenar isso em cache então depende muito entendeu boa noite boa noite queria saber se houve algum problema com o vídeo do PSY Gangnam Style já que ele foi o vídeo mais assistido no YouTube o vídeo do PSY teve mais de um bilhão de visualizações teve algum problema a mais em relação aos caches no mundo mas que tipo de problema você viu ele não ficava disponível não é em lentidão eu queria saber se houve algum problema como ele foi o vídeo mais assistido no YouTube mais de um bilhão isso houve algum problema a mais ou não eu diria o seguinte um esse vídeo pode não ter sido cacheado dentro dos provedores de acesso dos usuários que estavam com problemas por vários motivos um é porque como é um vídeo grande talvez o cache do Google em um provedor não tivesse espaço para colocar esse vídeo por exemplo eu não sei se ele é grande ou não e outro pode ser também os caches estão sobrecarregados em algumas regiões e não conseguir se ver isso direito e você ser direcionado para outro cache longe de você então pode ter vários fatores que a rede dele de forma pontual não conseguiu atender esse vídeo mas consegue atender outros o que eu noto um pouco quando vejo o YouTube e vídeos que são raramente vistos é o seguinte quando você vê um videoclipe de uma banda que quase ninguém assiste ele demora você vê o buffer vindo demorando alguns segundos para começar a tocar mas se você vê um vídeo que é muito popular ele começa na mesma hora possivelmente esse vídeo mais popular está dentro do cache próximo de você e o vídeo menos popular está longe entendeu eu acho que esse problema pode ter sido um problema pontual na rede do Google distribuição você quer fazer você quer ele faz aí eu respondo para você com o microfone tá bom oi pode falar da lista que você passou de empresas eu vi que não tem nada nenhuma brasileira eu já ouvi falar da Akamai claro e eu sei que ela deve ter uma cobertura muito boa no Brasil mas para quem é pequeno eu também ouvi falar que a Akamai é inviável eu queria saber se você conhece algum CDN bom que você consiga recomendar aqui no Brasil para quem não tem uma escala tão grande quanto a Netshoes e o Submarino por exemplo e eu queria também que você falasse um pouco do uso do S3 da Amazon como o CDN que eles tem um Edpoint aqui em São Paulo mas eu não sei se eles tem cópia em mais partes do Brasil ou algo do tipo eu vi que você não colocou ele também queria que você falasse um pouco mais sobre isso tá bom eu não conheço nunca usei CDN de empresa brasileira como cliente eu sei que existe uma empresa chamada CDN Brasil certo ela é brasileira mas eu não não usei eu não posso dar referências por não ter usado entendeu fazer uma CDN não é difícil o difícil é você ter investimento recursos para poder distribuir servidores na maior quantidade possível de provedores e lugares isso requer dinheiro então assim eu acho que o Brasil como você falou o Akamai ele requer tem requisições de recursos que para pequeno não ele não atende mas assim um provedor pequeno como ele falou pode usar o Squid por exemplo que é uma solução gratuita certo mas redes CDN brasileiras acho que se você talvez fazer uma pesquisa talvez você encontre mas eu não não recomendo porque eu não usei ainda eu já pesquisei eu não achei nada tem essa CDN Brasil CDN Brasil que é uma empresa que eu conheci assim peguei um panfleto na Filtro Icon do ano passado no Rio de Janeiro essa é uma empresa brasileira e da Amazon S3 a Amazon ela começou a operar no Brasil recentemente e ela 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 começou operando justamente no serviço de computação em nuvem então ela está começando no Brasil não sei se ela expandiu além de São Paulo eu sei que ela tem presença em São Paulo o que atende já uma grande porcentagem do tráfico do Brasil de dados mas fora de São Paulo eu não tenho conhecimento se ela está lá então para uma empresa como a Amazon Cloud ela ter uma presença no Brasil e oferecer um bom serviço ela não pode estar só em São Paulo até porque a latência do Nordeste para cá é alta da região Norte nem se fala porque a oferta de fibra é muito pequena e o Brasil é um país continental do tamanho dos Estados Unidos do tamanho da Europa então ela tem que estar distribuída fora são serviços robustos entendeu ela tem ela consegue tem um serviço de Elastic Load Balance que você permite criar máquinas virtuais para você aumentar seu serviço em ocasiões por exemplo é muito útil aqui seria muito útil aqui em São Paulo quando tem show é comum você ter um show aí você vai clicar para comprar um ingresso e o site está fora entendeu várias vezes eu apostei com meus amigos dizendo que o site não ia demorar cinco minutos no primeiro minuto o site já caiu então é bom você ter essa capacidade de aumentar ela tem esse serviço de Elastic Load Balance que permite você criar máquinas virtuais com a demanda então você pode fazer isso manualmente ou então ver com eles para fazer automaticamente se os servidores atingirem certo nível de capacidade é um dos serviços de cloud mais conhecidos entendeu mas para ele ser eficiente ele tem que estar distribuído ele não pode estar num lugar só bom deixa eu só que ela está há muito tempo perguntando ela quer ela pergunta foi como é que ela pode resolver o problema da latência da internet bom primeiro eu acho que o primeiro passo é reconhecer o problema para você achar a solução você tem que saber que existe um problema então o primeiro problema para achar a solução é usar essas ferramentas que eu falei para você identificar nos sites e nos produtos quais são o que elas precisam fazer para melhorar então por exemplo hoje eu fui na palestra do Firefox OS para celular e a plataforma mobile é uma das que são mais lentas hoje porque depende de cobertura da torre do sinal da força do sinal então para você deixar a internet mais rápida nessa situação o Firefox como é que isso casa o Firefox OS ele é um browser que é um sistema para sinal do celular então qualquer aplicação que roda num browser roda no Firefox no celular do Firefox então se você desenvolver um programa que consiga medir a qualidade da sua conexão você já já consegue ter um alarme disso e você pode desenvolver um produto para como é vender isso aí outra coisa que eu recomendo para tentar reconhecer o problema é por exemplo olhar o site do Nick que tem a qualidade da banda larga do Brasil então assim se a gente quer resolver esse problema o que a gente faria fazer um print screen da tela dizendo onde as conexões estão ruins e manda para o congresso para o senado dizer assim crie leis de telecomunicações que permitam investimento ficar mais barato reduz imposto em banda reduz imposto em equipamento para que os provedores investam mais isso é uma forma de você aumentar a infraestrutura são empresas privadas que elas só vão investir se tiver lucro entendeu então e como o investimento no Brasil às vezes fica caro devido a carga tributária e como é a burocracia assim se a gente quiser resolver o nosso problema é chegar para o governo dizer assim a gente não aguenta mais pagar 46% de imposto em banda você tem que deixar em nível de país civilizado que é 8% 5% que é o que um americano paga quando tem uma conexão de internet decente 5% de imposto a gente paga 46% então e isso é a terceira maior carga tributária do mundo atrás de Uganda e Turquia a gente quer ficar do lado de quem de quem tem a banda larga ruim do que tem a banda larga boa então são coisas que a gente pode fazer para melhorar então a gente vê que o que implementar cache realmente melhora a performance da internet de modo geral ainda mais assim a gente tem visto alguns vídeos recordistas e até alguns sites então para o usuário comum isso é muito relativo porque quem implementar isso é o provedor mas tem como a gente saber de alguma forma o usuário para poder ajudar ele pesquisar se aquele provedor ruim de trabalho está implementando isso certo tem é muito fácil você você pega uma página de um portal por exemplo Yahoo ou pega do Facebook Google você pega a página dele abre no seu navegador e pede para ver o fonte da página o HTML você pega a URL das imagens então a URL da imagem tem lá servidor1 ponto com ponto alguma coisa você vai no seu shell na linha de comando e dá o host aí você vai saber o IP que ele traduz e aí você dá um trace route para esse IP muito provavelmente se você tiver um provedor grande esse trace route vai acabar no seu provedor porque é um servidor da KMI então essa é a forma que você tem de traduzir isso de você saber se seu provedor tem cash se seu provedor não tiver possivelmente e ele for grande possivelmente ele é inimigo assim entre aspas ele acha cash uma coisa que está tirando receita dele etc não é um cash ele ajuda o provedor até economizar banda porque ele vai deixar o conteúdo ali e o provedor não vai ter que gastar dinheiro indo até a origem pegar esse conteúdo e entregar para você não vai estar lá dentro o cash pega uma vez e serve 100 pessoas mil pessoas etc entendeu então a forma que você tem é isso eu até desenvolvi um programa há muito tempo atrás sobre fazia automaticamente ele pegava uma página web eu conhecia a rede de cdn que estava servindo nessa página eu traduzia essas o nome de domínio para o ip dava um trace e para saber se isso esse servidor o ip que ele me dava era dentro do provedor ou distante entendeu e aí eu consegui eu sabendo o servidor de origem eu conseguia fazer um wget que é um comando para você baixar o conteúdo vir a linha de comando e medir se eu estava baixando o conteúdo do servidor de origem mais rápido do que o servidor da rede de cache que podia estar dentro do provedor ou não mais alguém eu vejo provedores reclamar muito sobre o tráfego no peer-to-peer sem ferro abando vejo etc uma telefônica da vida ou a camai faz algum tipo de cache ou algum tipo tráfego peer-to-peer de torrent olha o tráfego peer-to-peer ele é um pouco complicado porque as vezes ele significa que as vezes pode ter conteúdo direito autoral que não tem motivo para estar ali então eles para cache peer-to-peer essas empresas elas são elas têm um pouco de medo em fazer isso porque elas acham que se tiver um conteúdo que tenha direito autoral e que esteja armazenado esteja distribuído sem a devida ou devido pagamento elas podem ser processadas o que existe são equipamentos certo equipamentos mesmo que os provedores compram e configuram para armazenar peer-to-peer então é um equipamento então quem é o responsável por isso é o provedor não é uma empresa entendeu o provedor decide se vai armazenar rede peer-to-peer ou não mas ele pode comprar um equipamento que faça isso só continuando a colocação que estava sendo feita sobre o porte das empresas de clientes eu fiquei curioso com o estudo que você fez a partir de que porte que é praticado hoje as empresas contratarem CDN em termos de volume ou de acesso de usuários geralmente a própria CDN procura o provedor então se eu sou uma empresa de CDN eu vou procurar o provedor e vou dizer assim eu tenho interesse em colocar um servidor aí dentro porque é bom para a CDN e bom para o provedor também é bom para os dois se for um provedor muito pequeno a CDN talvez não tenha interesse em colocar um servidor lá por quê? porque ela vai ter que pagar para comprar esse servidor então o servidor custa dinheiro então ela só vai colocar um servidor ali se um cliente dela quer um portal dizer assim eu quero que você sirva bem os usuários dessa região e pronto então ela vai saber que vai ter que se ver ali então é uma relação econômica geralmente a CDN procura o provedor ou o contrário também o provedor pode chegar para a CDN e dizer assim eu quero que você hospede aqui se a CDN topar aí ela coloca agora em volume de tráfego varia muito de empresa para empresa tem empresa que coloca como mínimo por exemplo 50 MB outra 100 outra 500 outra 1 GB outra 2 outra 5 depende muito depende do tamanho da empresa e depende da base do usuário eu queria perguntar se tem algum planejamento para melhora de internet em regiões mais distantes no meu estado por exemplo eu moro em Rondônia mas tem algum planejamento você mora em que estado? Rondônia olha eu escutei que existem redes como a Eletronet que é uma rede de energia elétrica que está deixando provedores colocarem fibra então assim eu não tenho conhecimento que provedores vão ser esse mas assim eles estão focados muito em atender a região norte porque a região norte ela é uma região que ainda não tem uma infraestrutura como a sudeste e a sul então assim o planejamento eu recomendo você acompanhar nos sites de provedores grandes como Embratel Intelig Tim Eletronet Oi e ver qual é a política dele mas também eu acho que vale também da gente como cidadão cobrar das pessoas que a gente elege como deputado senador uma presença mais forte porque eles podem através de emenda parlamentar trazer investimento para fomentar isso hoje a internet como ficou muito massiva ela tem que ter uma parceria governo e empresa porque o volume de dados como a gente viu comparando o Brasil e Londres ele cresceu muito de 2010 para cá mas muito absurdamente porque o celular smartphone ele não existia ele já existia mas não era massificado hoje em dia qualquer empresa que você compra plano ela já oferece um smartphone por mais simples que seja então isso consome dados entendeu então eu acho que é uma questão tanto uma política pública privada que os dois tem que trabalhar juntos mas dá uma olhada no site da Eletronet e dessas empresas lá que eu acho que talvez você veja alguma novidade obrigado pessoal salvo de palmas agradeço a presença de todos as perguntas foram realmente bastante relevantes inteligentes amanhã a gente retoma às 11 horas a gente tem palestras sobre SDN tem um painel bastante interessante sobre a internet das coisas à tarde que vai ter uma palestra conceituando e depois vai ter apresentação de cases de quatro projetos de coisas já existentes hoje que permite a gente vislumbrar um pouquinho do que vai ser a internet das coisas então vocês estão convidados a voltar amanhã sobrou exatamente meia dúzia de camisetas pequenas quem quiser pegar tamanho P esteja à vontade peguem uma só por favor cada um não se matem